Música Para meu amor, então chegou o grande dia que tanto sonhamos. Música Música Você é tudo o que pedi para Deus Uma esposa amorosa, bondosa e cuidadora E que quer seguir uma vida comigo e com o nosso inseto Que vamos lotar nossa casa com tanto amor Desculpa não saber descrever a felicidade que tenho com você do meu lado São poucas palavras, mas são de coração Que amo muito É uma esposa Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O casamento é um algo divino que tem que ser feito. Deus deixou para a gente fazer isso, não deixou a gente para ficar sozinho. E temos aí com os propósitos, como é, fazer uma grande família aí, construir nossa casinha. E é isso aí, fizemos montar a família, um monte de filhos aí. O casamento é um algo divino que tem que ser feito, não deixou a gente fazer isso, não deixou a gente fazer isso, não deixou a gente fazer isso. O casamento é um algo divino que tem que ser feito. O casamento é um algo divino que tem que ser feito. O casamento é um algo divino que tem que ser feito. O casamento é um algo divino que tem que ser feito. O casamento é um algo divino que tem que ser feito. O casamento é um algo divino que tem que ser feito. O casamento é um algo divino que tem que ser feito. Vamos lá.